Para dar fim a mercadorias apreendidas ou abandonadas, a Receita Federal realiza leilões eletrônicos que podem ser acessados por qualquer pessoa física ou jurídica. Além do leilão, o órgão também realiza doações a algumas organizações sem fins lucrativos, a depender da necessidade de cada uma delas. Diferente do leilão, não é qualquer pessoa que pode receber doações de mercadorias apreendidas pela Receita Federal. Só são autorizados a receberem as doações os órgãos da Administração Pública Direta, autarquias, fundações públicas e organizações da sociedade civil, que são entidades privadas, sem fins lucrativos, que realizam ações de interesse público e de cunho social. Para solicitar as doações de produtos junto à Receita Federal, é necessário enviar um ofício em formato de PDF contendo. Nome e razão social do órgão público, número da inscrição do CNPJ, endereço, telefone e e-mail, finalidade do pedido, descrição e quantificação das mercadorias solicitadas, identificação e assinatura do solicitante. Para o caso de organizações da sociedade civil, além das informações anteriores, também devem estar inclusos na solicitação os seguintes documentos. Estatuto registrado e suas alterações, ata de eleição do quadro dirigente atual, comprovante do endereço de funcionamento da entidade, declaração do representante legal da entidade, certidão de regularidade fiscal federal, certidão de regularidade do FGTS e certidão negativa de débitos trabalhistas, CNDT. Em relação ao repasse às pessoas físicas, existem dois tipos de repasse. Doações gratuitas em função de programas realizados à OSC ou venda em bazares, feiras ou similares realizadas pela entidade beneficiária para o uso deste consumidor final, sendo proibida a comercialização dessas mercadorias e obrigatória a emissão de recibo que deverá ser guardada por até dois anos.